Vamos lá, vamos falar de um tema hoje que eu acho que vai ser muito legal, bem impactante Vender, encher o consultório, ganhar dinheiro Porque afinal de contas todo mundo tem boleto pra pagar, tem conta pra pagar, né? Então todo mundo precisa ganhar dinheiro, vocês concordam comigo? Primeiro eu tenho que pensar, tá? Eu tenho o que o meu paciente precisa? É a primeira pergunta que você tem que fazer Eu tenho o que o meu paciente tá buscando hoje? Eu tô oferecendo pro meu paciente o produto que é o indicado pra ele? Porque depende da região onde você atende Lógico, depende do seu público-alvo Isso vai girar em torno do seu público-alvo Não adianta você querer vender o produto mais caro, né? Gastando a maior quantidade de produto Num lugar onde as pessoas não tem muita condição financeira Você não vai vender E aonde você chega pra usar um produto barato Que tem uma durabilidade menor Pra um público que é mais exigente Você também não vende Concorda comigo? Concorda, né? Eu já falei sobre isso uma vez E eu vou ressalvar isso de novo Porque tem gente nova, né? E eu acho que quanto mais a gente escuta Mais fica na cabeça da gente Tá? Isso é muito, muito importante As pessoas procuram pessoas parecidas com elas mesmas Os opostos não se atraem Se você tiver uma comunicação totalmente diferente do seu cliente Você não vende Técnica de rapó As pessoas procuram pessoas parecidas com elas mesmas Ou com o que elas querem ser Ser ou ter Mas ter no sentido de Não de posse Tá? Mas de personalidade Tá? De ter como postura Entende? Então é isso Tá? Então se você tá ali do lado Do outro lado do seu paciente Você tem que tá sempre bem vestido Ele olha isso Tá? Mulher tem que tá sempre bem arrumada Bem vestida Tá? Aí depende do público que você tá procurando Né? Então isso aí tem que ser Não vou entrar muito nessa questão aí Porque é mais complicado Mas depende do público que você tá procurando Pra você atender Vamos supor Eu Vou dar o exemplo do meu público Eu Meu público-alvo São mulheres da minha idade Pra cima Meu público-alvo São pessoas parecidas comigo mesma Tá? Coisas que eu gosto Eu gosto de andar bem arrumada Né? Eu gosto de andar bem vestida Maquiada Com cabelo arrumado É uma coisa que eu gosto Tem pessoas que Não ligam para isso Tá? Então Tem pessoas que ligam para isso Tem pessoas que não ligam para isso Qual é o meu público? Pessoas parecidas comigo Tá? Então Se eu tô buscando Sempre essas pessoas parecidas comigo E eu chego no meu consultório Suja Com cabelo bagunçado Sem maquiagem Né? Tipo Nossa O primeiro paciente Que é a primeira vez Que é a primeira consulta Ele vai dar pra mim E eu falo assim Quem é essa? Né? Essa não é a quem eu acompanho Você entende? Tanto que isso é importante Tanto que isso faz a diferença Tá? Então o seu paciente Ele tá olhando isso Ai, mas como que ela tem sucesso Se ela não se veste bem Se ela, né? Se ela tá sempre mal arrumada Se ela tá sempre largada Eles olham isso, gente Eles olham Eles olham a gente dos pés à cabeça Como que eu faço Pra descobrir o meu público-alvo? Hum Como que eu vou fazer Pra descobrir o meu público-alvo? Então vamos lá Vou dar uma dica aqui pra vocês Vocês vão colocar uma caixinha de pergunta No direct do Instagram de vocês Mas quase ninguém assiste os meus stories Quase ninguém assiste, né? O meu Instagram Eu tenho poucos seguidores Não interessa É o seu público Tá? Então você vai colocar lá Uma caixinha de pergunta Nos seus stories Perguntando o que que o seu público gosta Do que que o seu público gosta Você pode fazer enquetes Né? Perguntando assim Qual é a sua idade? E aí deixar assim Pra pessoa colocar De tantos a tantos anos De tantos a tantos anos É homem ou mulher Sabe? E você vai perguntando Com essas perguntas Você vai conseguir definir Qual é o seu nicho A partir do momento Que você define o seu nicho Você vai traçar um planejamento Pra você poder Oferecer o produto Pra pessoa certa Porque tem gente que fala assim Pathy, mas eu uso Unique Codes Eu uso a melhor técnica Eu uso o melhor Eu uso o melhor material Eu acredito no que eu faço Mas eu não vendo Será que você tá vendendo Pra pessoa certa? Será que você tá vendendo Pro público certo? Pra você? Porque as pessoas Procuram pessoas Parecidas com elas mesmas Se você não tá oferecendo O seu serviço Pro público correto Pro público certo Você não vai vender Pathy, mas eu não tenho Muitos seguidores Eu não tenho muitos seguidores Então vou dar uma dica agora Que no começo eu fiz isso Porque eu comecei O meu Instagram Como todo mundo Do zero Então eu pegava As minhas pacientes Que eu já tinha Né? E começava a seguir As amigas Das minhas pacientes Começava a seguir E elas me seguiam de volta E eu seguia elas Por anos, tá? Por anos Até o ano passado Eu acho que eu seguia Umas três, quatro mil pessoas Acho que até mais Tá? Pra vocês terem uma noção Então eu ia fazendo isso Ai, eu atendo Fulana de tal Fulana de tal Poxa E eu começava a seguir As pessoas As amigas delas E eu ia olhando O perfil mesmo Pra ver Ah, esse aqui é um perfil Que eu quero E seguia Aí a pessoa me seguia de volta Começava a ver o meu conteúdo Poxa Gostei desse conteúdo Vou marcar um horário Com essa doutora A gente tem que parar De pensar Ah, como se nós Fôssemos concorrentes Porque nós não somos A gente tem Paciente Pra todo mundo Professor Tem aluno Pra todo mundo Quem faz o meu curso Faz o curso de fulano Faz o curso de beltrano E tá tudo certo Não tem problema Cada um tem a sua visão Cada um tem o seu jeito A sua forma de fazer E não tem problema, gente Isso não tem problema Tá? E aí você fez um lado Fez o outro E você vai encontrar O seu jeitinho de fazer Tá? Você encontra a sua forma de fazer Tá certo? Então vamos lá Primeira dica Pessoas procuram pessoas Parecidas com elas mesmas Ou com o que elas querem ser Ou ter no sentido De personalidade Tá? Não no sentido De posse Tá bem? Então Veja Descubra como é O seu público Tá? As pessoas que te seguem As pessoas que você atende Descubra como é O seu público Pra você Oferecer o produto Certo? Porque às vezes Você tá oferecendo O produto errado Tá? Às vezes você tá oferecendo Coisas mais invasivas As coisas Pra um público Que não quer coisa invasiva Pra um público Que só quer Melhorar um pouquinho E tá tudo certo Entendeu? Pra um público Que não quer mudar muito Tá? Às vezes você tá oferecendo Muita mudança Pra alguém que não quer mudar Entendeu? Ou às vezes Você tá oferecendo Uma coisa, né Sutil, delicada Pra uma pessoa Que quer uma mudança radical Ai, meu público É de mudança radical Você tá vendendo errado? Lembrando que a questão Sempre passa Entendeu? Entenderam isso? Tá? Então Uma forma de adquirir seguidores É você começar A seguir as pessoas E não é seguir Deixar de seguir, não Segue Vai lá Ver a vida da pessoa Ver se realmente Ela se encaixa No que você procura Tá? Eu fiz grandes amizades Assim No começo do Instagram Quanto que o Instagram começou? Não lembro Que ano que o Instagram começou? Não, foi 2011 Não, 2011 foi Facebook Meu Facebook Eu abri em 2013 Quando eu tive a PenCity No hospital Eu abri meu Facebook Eu acho que o Instagram Veio tipo em 2014 Foi bem por aí 2013, 2014 Veio o Instagram Né? E aí A Eu comecei assim Eu comecei Tipo, pegava a minha paciente Uma paciente amiga minha já Amiga Deixa eu ver Quem que segue você aqui E começar a seguir Aquelas pessoas E aí Acabou que Ah, você é amiga de fulana Ah, então Que legal E não sei o que E tipo Criar laço Coisa que Eu não tinha antes Né? Que você não tinha O dentista Ele é muito solitário Né, gente? Não só o dentista O profissional Que trabalha Em consultório Tem gente aqui Que trabalha em hospital Mas o profissional Que trabalha em consultório Ele é muito solitário Ele é muito sozinho Né? A gente não tem muita gente Pra conversar Então isso facilitou muito A gente abrir portas Chamar pacientes novos Né? Olha como foi legal Foi muito legal Né? Então eu comecei Do zero Tá? Eu comecei Seguindo pessoas Amigas das minhas amigas Tá? Família É, família Aí quando você Criar um perfil no Instagram Você tem que ter Ou tomar uma decisão Ou você faz Um perfil profissional Ou você faz Um perfil pessoal Se você quiser Um perfil pessoal Não tem nada a ver Com o seu consultório É pra você Mostrar sua vida Com seus colegas Com seus familiares Não sei Profissional é diferente Se você não gosta De aparecer Você entrega Conteúdo de alguma forma O importante é você Entregar conteúdo Coisas que sejam Plausíveis E que entregam Alguma coisa Importante Para os seus pacientes Aí você pode fazer Feed Você pode fazer Stories E não aparecer Em vídeo Pode ser Imagens Entendeu? Mas você tem que Entregar conteúdo Se você é autodontista Falar sobre a autodontia Falar o que é importante Da autodontia Falar como é importante Você tratar Dos seus dentes Então Aí Você não pode Ficar calado Vamos lá Segundo ponto Segundo ponto Já falei De técnica De venda Que você tem Que se a pessoa Gesticula muito Você gesticula muito Não enquanto a pessoa Está gesticulando Enquanto ela está Gesticulando É o momento dela Ela gesticula E você Mexe um pouquinho E tal E aí depois Quando você vai falar Você gesticula Aí eu faço isso Sem querer Tá gente? Vou contar aqui De coração Quando eu aprendi Técnica de rapó Eu falei Que eu já fazia isso Sem querer É igual quando você Vai conversar Com uma pessoa Que é gaga E você gagueja Você vai conversar Com gago E você gagueja Sem querer Tipo você Ai eu fico até Com vergonha Porque eu começo A gaguejar Sem querer É rapó Ele fez a boa Eu sei Né? Então Você acaba Gerando Empatia Tá? Essa é a mensagem Do subconsciente Para você Mas uma coisa Que é Muito Muito importante Também É o seu produto Ser um produto De destaque Tá? É o seu produto Ser um produto De destaque Então Material Eu preciso Trabalhar Com material De qualidade Porque para Para pensar Na quantidade De profissionais Que estão fazendo A mesma coisa Que você está fazendo Para para pensar Vamos lá Aqui ó Aqui a gente tem Médico Biomédico Enfermeiro Farmacêutico Fisioterapeuta Dentista Olha a quantidade De pessoas Que podem atuar Na harmonização facial Olha só Alguns fazendo Uns procedimentos Outros não E cada um Com a sua Particularidade Né Esteticista Agora está Começando O que a gente Já via Fora do Brasil Master Injectors Agora a gente Está vendo Aqui no Brasil Né Está chegando É A A parte Estética Fazendo Injetáveis Está fazendo E aí Qual vai ser O seu diferencial Um produto De qualidade Tá Isso é Isso é Muito Importante Vocês não tem Noção Da diferença Tá Vamos supor Hoje Teve Teve uma paciente Que veio Me pedindo Para fazer Uma Eleva Mais barato Para ela Pediu Para a secretária Né Não Pede Para ela Deixar Mais barato Eu falei Assim Não Em tal lugar Eu encontrei Mais barato Ela falou Assim Eu Eu Trabalho O vidro Inteiro Para você Eu não vou vender Metade Do vidro Para você É o vidro Todo Ou eu faço O vidro Todo Ou eu Não faço Aí é Minha metodologia De trabalho Entende Ou eu trabalho O vidro Inteiro Ou eu não Vou trabalhar Com você Né Então se você Quiser Fazer Né O procedimento Comigo É esse Valor X O vidro Todo O frasco Todo Senão Eu não vou fazer Tem gente Que fala Para o paciente Que vai passar Dez fios E passa Três Quatro Entende Então assim É ser honesto É trabalhar Com material De qualidade Tá Porque quando você Trabalha com material De qualidade E gerencia Né Que aí entra Um pouquinho Da fisiologia E aí você Gerencia O seu resultado O paciente Ele volta Agora Agora se você Usa um produto Que não dura Se você Usa um produto Que não dá Um resultado Muito legal Ele vai voltar Não Ele não volta A não ser Que Ele esteja pagando Barato Porque ele sabe Que é um produto Barato Que vai durar pouco Pronto Tem o público Que quer pagar barato E sabe que vai durar pouco Mas mesmo assim Quer fazer Tati Qual produto É só um produto Que presta É só o fio De PDO Que você fala Tanto fio De PDO É só o fio De PDO Que presta Lógico que não Tudo Tem indicação Tá Tudo tem indicação Eu não trabalho Só com fio E ácido hialurônico Tá Eu trabalho Com fio Ácido hialurônico Trabalho com Todos os materiais Bioestimuladores De colágeno Todos Tá Trabalho com todos Trabalho com elancê Trabalho com hidroxapatita Trabalho com PLMA Trabalho com Com ozônio Trabalho com IPRF Eu gosto de todos Os materiais Bioestimuladores Tá Profilo Eu gosto de todos Os materiais Bioestimuladores Tá E não é quantidade Tá Que vai dar resultado Não é quantidade É técnica E aí agora Eu vou falar da técnica Né Porque você tem que ter Um diferencial Por que que eu vendi Tanto Na pandemia Porque ninguém Tava vendendo E eu tava vendendo Horrores Foi um dos casos Da minha vida Que eu mais ganhei dinheiro Foi durante a pandemia Foi Vendi horrores Horrores Porque as mulheres Tavam em casa Queriam fazer procedimento Pra aproveitar Que tava em casa Que tava de uma honros Que ninguém tava vendo Eu com uma técnica Nova Entendeu Eu com uma técnica Nova Totalmente inovadora Com fixação De fio De PDO Fazer Malar Na época Não tinha malar não Na época Tinha o fio Do Jaws Com dois fios Só Só dois fios Fazer o nariz Com um fio Fazer uma gravatinha Na papada Com dois fios E colar Ó Minha papada Aqui Toda Colada Com dois fios Com dois fios Entendeu Então é isso É você ter um diferencial Ah eu vou ganhar menos Porque eu tô usando pouco produto Só questionam sobre isso Sempre que me questionam isso Eu falo assim Eu posso aumentar O meu produto Eu faço Milagre Com uma seringa De aço hialurônico Eu tava lá em Paris Atendendo lá em Paris Teve um paciente Que a gente fez Com uma seringa De aço hialurônico A gente fez Boca Pré-maxila E ainda empinou O nariz dele Vocês viram O tanto que é importante Pra você vender Você ter Produto de qualidade Você ter Uma técnica Diferenciada E você saber Se você tá vendendo O produto certo Com a técnica certa Pra pessoa certa Viu? E eu recebi Várias mensagens Hoje Né Paty Eu não consigo vender E como que eu vou vender Aquele tanto de carinha Assim Mas eu não consigo vender Não consigo Acho muito difícil Tenho problema Pra vender Né Por quê? Será que você tá oferecendo O produto certo Pra pessoa certa? Vender o produto certo Pra pessoa certa Usando a técnica certa Fechou Tá tudo perfeitinho Mas o que que eu vou oferecer Pra esse paciente? Como que eu vou vender Pra esse paciente? Então eu vou falar Como que eu faço hoje Tá? Antes eu oferecia Um plano de tratamento Desse Vinte mil Trinta mil reais Quarenta mil reais Era aquele valor Já tive paciente Tipo de Vender carro Pra poder Pagar o tratamento Tá? Tipo Pra te vender um carro É Tipo assim Te vender um carro Pra pagar um tratamento De off Péssimo Nunca mais eu quero Isso na minha vida Não quero Eu quero meu paciente Hoje Gastando um pouquinho De dois De dois em dois meses Três em três meses E toda hora ele gasta Toda hora Pingo uma coisinha A expectativa do meu paciente Vai lá pra baixo Ele fica feliz Com tudo que eu faço Porque ele tá gastando menos Ele não tá gastando muito Tá? Então essa é a ideia Tá bom? Essa seria a ideia Fechou? Então tá Como que eu faço isso? Pathy Queixa principal A gente aprendeu isso Na faculdade Dentista A primeira coisa Que aprende na faculdade Na anamnese É ir lá Qual a sua moléstia atual? Qual a sua queixa Principal? Não é? Não é sempre a primeira pergunta Que tem que fazer? Assim Escrita, né? Que eu tenho aquele tanto De marcar xizinho, né? A primeira pergunta Escrita Qual a sua queixa atual? Qual a sua moléstia atual? Aí tem paciente Que fala brincando assim Ai, é tudo Eu falo Mas sempre tem uma coisinha Que incomoda mais Não é? Sempre tem aquela coisinha Assim que Ai, essa aqui Ai, é o olho, doutora Não, é aqui O jaws Ai, é meu pescoço Sempre tem um lugar Que o paciente Vai sentir Que vai reclamar Que incomoda mais Vai nesse lugar primeiro Vamos por etapa Se fica um molstamento Muito caro O paciente assusta É a primeira vez Que ele tá indo com você Se você faz um molstamento Assustador Pra ele Caro Que ele vai falar assim Credo Tá querendo empurrar Um monte de coisa Ele vai embora Se você oferece Muita coisa De uma vez O paciente Ele assusta Ele vai assustar Ele vai falar assim Nossa, tá querendo Só me empurrar A coisa aqui É só mais um Querendo me vender produto Não, eu quero resultado Eu tô preocupada Com o resultado Vamos fazer um pouquinho E esperar Pra ver o resultado Que dá em você Que dá em você